Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, aqui quem fala com vocês é o Black, então vamos lá, então vamos conferir hoje algumas coisas aqui que eu tenho que passar para vocês, confira primeiro a lista dos jogos que são retirados, que serão retirados na verdade, este mês no catálogo do Game Pass, então aqui eu vou deixar o print dos jogos que são retirados esse mês, se você pretende jogar algum desses jogos aqui, se te se adapta, conferir aqui com o período que proporciona para você jogar, então eu sugiro que você jogue antes que ele saia do catálogo Game Pass, então o primeiro aqui é o Aftershade, Warhammer, Vertknight 2, Lego Movie, T-Video Game, Dandara, Dead Rising 2, Hitman Complete Fierce, Fierce Sensor, Metal Slug XX, Defense Grid, X2 e Iron Brigade, beleza? Então aqui estão as datas dos dias que eles são retirados aqui do catálogo do Game Pass, e agora será o momento dica e também o momento aqui de lembrança, para lembrar vocês que o Xbox Game Pass Ultimate está no seu último dia de promoção, lembrando que está R$1,00, e lembrando que você pode fazer, se por exemplo você tem um ano de Live Gold, se você comprar o Ultimate, que na verdade é um mês que você está comprando, esse um ano de Live Gold, continua um ano, é adicionado mais um ano de Live Gold, e os outros restantes, no caso 13 meses, são adicionados de Game Pass, ou seja, você vai ficar com um ano de Live Gold e um ano de Game Pass, ou seja, 13 meses, no caso, se você tiver um ano e adicionar mais um mês, que é o recorrente da sua assinatura de R$1,00. Então lembrando que essa assinatura só vai até hoje, então se você, sei lá, estava no Mundo da Lua ou alguma coisa assim, não estava ligado nessa situação, então se você quer assinar, eu sugiro que você faça isso o mais rápido possível, que provavelmente amanhã já não vai estar mais disponível essa promoção de R$1,00. E lembrando que dá para você acumular até 36 meses, ou seja, se você pegar 3 anos de Live Gold, que vai dar mais ou menos, deixa eu ver, R$150,00, R$300,00, R$450,00, R$3 anos de Live Gold, esses R$450,00, se você adicionar na sua conta, ou se você conseguir comprar de uma forma mais barata, adicionando mais R$1,00, que seria um mês, você também vai adicionar mais 3 anos de Game Pass na sua assinatura também. Então, e assim ao contrário também, se você tiver Game Pass, se você adicionar Ultimate, ele vai transformar também em Live Gold, beleza? Então galera, para complementar esse vídeo aqui, eu vou falar para vocês também, é uma coisa interessante que eu achei, porque eu gosto de jogar Pass, e eu acredito que muitos de vocês também. Então eu vou comentar para vocês aqui, como vocês estão vendo aí, rolando a Copa do Mundo de Futebol Feminino, Então cara, o futebol feminino está crescendo bastante, se eu não me engano agora também é obrigatório que todos os times da Série A, do Brasileirão, tenham times femininos. Então, cada vez a tendência é crescer mais e mais o futebol feminino. E questionado aí, o Leonard Bobson, da gerente lá, da marca europeia, do PES, ele falou que no entanto, atualmente não temos plano para integrar as mulheres no futebol do PES de 2020. Então provavelmente não, não vai vir, porque é um trabalho muito grande, você ter que escanear o rosto de todas as pessoas, isso para falar a verdade nem é possível, nem se pesa ainda. Por quê? Porque a EA, para falar a verdade, ela detém os direitos de licenciamento para apresentar as competições de Copa do Mundo, da FIFA, tanto para equipes masculinas quanto femininas. Então é surpreendente, velho, que o torneio não tenha sido apresentado no PES, é uma capacidade oficial. Ou seja, mesmo que a Konami quisesse fazer o futebol feminino agora, ela não ia poder fazer licenciado. Ela iria fazer como é ultimamente o PES, como ela não tem parceria com o Real Madrid, por exemplo. Então o nome do Real Madrid não aparece, alguns clubes em inglês, você vai jogar lá, não tem o Chelsea, não tem o Liverpool, se eu não me engano. Então não fica licenciado, não fica com o nome, muitos jogadores às vezes também não tem a licença, não tem o nome dos jogadores. Então isso acaba acontecendo. E como o PES também não tem essa licença, eu acho que não seria muito viável também investir no futebol feminino, pelo menos nesse ano de 2020. Talvez mais para o futuro, com a popularidade aumentando do futebol feminino, talvez seja possível a gente ver no futuro aí. Para mim, particularmente, não faz diferença, mas eu quero saber sua opinião. Então deixa sua opinião nesse vídeo aqui. E lembrando galera, que esse vídeo aqui é um vídeo aqui de início, voltando pouco a pouco ao canal. Mas eu vou ver se eu consigo aí melhorar a qualidade dos vídeos, melhorar a qualidade de edição, melhorar a qualidade de tempo de notícias, pegando notícias mais rápido e passando aqui para vocês. E lembrando que também, uma das coisas que eu mais gosto de fazer são dicas, coisas que vão ajudar você. Então eu vou me manter firme nisso, sempre que quando aparecer alguma coisinha que eu possa ajudar vocês aí, seja no conhecimento, ou seja em benefícios, você poder economizar uma grana ou qualquer coisa assim, eu vou trazer para vocês também. Beleza? Então aí, se inscreve no canal e deixa um comentário aí, para me dar um coraçãozinho no seu comentário, para ver que você está curtindo o vídeo. Uma coisa que eu peço a todos vocês é o seguinte, vocês que são inscritos no canal. Eu peço para que você desinscreva do canal, assista o vídeo e depois se inscreva novamente, porque o canal ficou muito tempo parado e isso diminuiu a relevância do vídeo, a relevância dos vídeos, a relevância do canal. Então você inscrevendo no canal de novo, talvez o YouTube entenda que é uma nova inscrição e que as pessoas estão se inscrevendo no canal e talvez assim volte a crescer e volte a relevância do canal. Beleza? Então muito obrigado a todos vocês que estão dando força aí para o Black e tamo junto, valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau!